Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos E aí, bom demais! Gente, que delícia! Tava comentando aqui com o DJ Michael, quantos meninos tocavam, que eu tô adorando o repertório de vocês. São músicas que eu acho que todo mundo gosta de ouvir. Músicas que trazem lembrança. Eles abriram com o Rafa, veio Pink Floyd e agora cantando. Delícias de músicas. Mas quero saber da história. Acabei de descobrir, porque eles são muito diferentes. Dá uma olhada nos dois, entendeu? Que não gostam de serem irmãos, eles são gênios, né? Aí não adianta perguntar, né? Quem que é mais velho? Quem nasceu primeiro? Quem saiu da barriga primeiro? Você nasceu, Luiz? Menino, vocês são de Poços? Eu, na verdade, nós somos de Guachupé, mas eu tô morando em Poços tem uns cinco meses. Ah, então tá explicado por que vocês nunca apareceram por aqui. Mas quando vocês, em Guachupé, vocês costumavam realmente tocar já? Tem tempo na música? Eu já vivo de música há 15 anos, quer dizer, eu tenho a banda há 15 anos, aí a gente tinha parado com a banda, na verdade, meu irmão não tocava junto comigo, porque a vida inteira eu chamei ele pra tocar junto comigo e ele falava que não. E por quê? Por quê, Luiz? Porque ele é chato, ele é malo? Por quê? Conta. Faz conta que ele não tá aqui. Não, porque esse vocalista é chato, se acha, né? Mas tem essa coisa, né? Tem essa coisa. Mas eu não tô ouvindo. Tem essa coisa. Tá brincando, meu pessoal. Mas que legal, muito bacana a gente ver a família junto cantando. É muito bom. Eu falo pra ele assim, ó, agora eu achei a formação que eu queria, é que na banda é só eu, ele e ter um baterista amigo nosso. Então assim, é... É um powertrill. É um powertrill. Ficou perfeito do jeito... É um som que eu tô procurando há muito tempo, porque assim, ó, Malcavianos tem 15 anos e tocamos, eu e outra formação, tocamos 7 anos juntos. Então eu parei e tava fazendo só o baizinho, o voz do violão. Vivendo só de voz do violão. E demorou pra achar o baixista, né? Porque realmente falava muito longe. Então, cara, o baixista tava dentro de casa, né? Na verdade, ele não tocava baixo. Eu falei, você não quer entrar na banda aí? Eu vou comprar um, nós vamos comprar um baixo. Aí ele entrou na banda. Sério que você não tocava baixo, viu? E tá tocando aí como se tocasse há tanto, tanto tempo. E o que vocês fizeram com o coitado baterista que não tá hoje aqui? Então, o nosso baterista, ele tá trabalhando, né? É uma pessoa normal. É uma pessoa normal. Alguém tem que trabalhar, né? Ele estudou igual a gente, né? Só estudado. Como é que chama o baterista, meninos? Gustavo. Gustavo, Gustavo, então. Mas quero saber se o Gustavo vai tá hoje no Canecão. Ô, com certeza. Não, 5 horas da tarde eu já dei ordem pra ele. Porque você sai do primeiro emprego, você vem pro teu segundo. Corre, vem fazer só. Beleza, e que horas que vai ser no Canecão? No Canecão. Aproveitar e convidar a galera. Convida aí, ó, Marcos, fica à vontade. Toda a galera que curte uma boa música. Gostaria de convidar todos pra tá no Canecão. A partir das 10 horas a banda vai tá tocando. E vamos quebrar tudo lá, cara. É a primeira vez que nós vamos tá lá com a banda, eu já fiz lá a Cuxo. O bar é bomba, né? O Canecão é bomba. Eu adoro tocar. A bomba. É. E agora, pela primeira vez com a banda lá. E amanhã também nós vamos tá no Bambu. A partir das 6 horas, a banda vai tá lá fazendo um happy hour, né? Que a gente chama lá. Que legal. E vamos quebrar tudo, graças a Deus. No Canecão é a partir de que horas hoje? A partir das 10 horas da noite. A partir das 22 horas. 22 horas. E amanhã, a partir das 18 horas no Bambu. A partir das 18 horas no Bambu. É isso mesmo. E quero saber o seguinte. Facebook, se vocês têm, se tem agenda lá, contatos, como é que fazemos? Pra quem quiser saber mais informações, entra na página do Facebook Banda Malcovianos. Certo. Ou o Marco Malcovianos. Porque lá tem agenda, tanto acústico quanto com a banda. Tudo que vai rolar em um show que vocês estão fazendo. Tudo que vai rolar. A gente tá fazendo propaganda. E aproveitar aí, pessoal de post, que tá sempre atrás de música boa, de caras novas no pedaço. Olha os meninos aqui. Fábio, vai, conta mais aí, viu? Pode contratar. E qual que é o telefone para contratar lá? O telefone é 91974170. É o WhatsApp também. Já pode trocar ideia. Pode conversar também, não é? A gente já deixa tudo agendado. Só liga um mês antes aí que a agenda tá aqui. Que coisa boa! Esse mês tem 28 shows. Graças a Deus. Toda segunda-feira eu tô no bambu também. Eu faço aqui no post, todo segundo no bambu, toda quarta. E também toco no Bremen B. Graças a Deus. Deus só tem a banha, as portas cada vez mais. Espero que abra cada vez mais e mais. Os meninos são bons. Chega aqui a energia boa, o astral bom. E é um esquenta hoje, é sexta-feira. Final de semana só tá começando. E o que é bom a gente traz aqui, traz ao vivo no Caronline. Lembrando, pessoal, que depois vai pro nosso canal no YouTube, no Caronline TV. Você entra lá, se inscreva no nosso canal. E a participação dos meninos vai falar. Se você quiser mandar pra alguém que curte, ou de repente alguém que tem uma casa de shows que você acha que tem a ver com os meninos, aproveita, manda o link e a gente se esbalda com música boa, não é DJ Marga? Pois é, Carol. Tô só confirmando aqui, em 91974170. Está postado, DJ Marga? Postado com o site já do Facebook, né? Ah, você é um cara, né? Não é o DJ Marga, você tá vendo? Tá aqui, tá aqui, cara. Acabou de ganhar uma cerveja lá no Canacão hoje. Olha lá, ganhou uma cerveja. Eu tô aqui falando há uma hora, não ganhei nada. Só que você escreveu. Não, Carol, vamos ver, compara isso. Pois é. Eu tô bem, eu tô bem demais. Não, tudo bem, brincadeira. Porque é Malkavianos, meninos? O que é Malkavianos? Malkavianos foi tirado de um livro de RPG, que se chamava Vampiro à Máscara. E Malkavianos é um clã de vampiros, né? Exemplo, aquele filme, Entrevista com o Vampiro. Aquilo lá é um ventrú, que é um vampiro chique, não sei o que. Malkavianos é um vampiro louco. Meia boca, assim. Tá bom. Na verdade, na época não tinha nada que pôr, né? Falou, puta, já arrumamos um show. Como é que vai chamar isso? Precisamos pôr o nome. Ela falou, vamos pôr esse. E ficou. Carol, hoje eu tava lá no Tiagão Tatu, fazendo os traços da minha tatuagem. Foi jovem a galera de lá. Alô, alô, Tiagão Tatu. E aí, o professor, vai ter uma banda joia hoje lá no programa, e tal, o cara fantástico, que é o Malkavianos. Aí ele falou, Malkavianos? Mas que nome que é esse? Eu falei, eu acho, olha só, santa ignorância, né? Falei, eu acho que é o sobrenome dele. Eu perguntei a mesma coisa. Eu achei que ficou bom, o Marco e o Malkavianos. Eu achei que é o sobrenome dele. Ele falou, é, tá com cara de sobrenome mesmo. Muita gente acha que é o sobrenome, cara. Muita gente acha que é o sobrenome, cara. Muita gente acha que é o sobrenome, cara. Tá difícil aqui hoje. Isso é o nome de guerra, né? Olha só, pessoal. E a galera de Conceição Aparecida aqui no sul de Minas, curtindo a gente, o Luciano, manda um alozão aí pra galera de Conceição Aparecida. Estamos todos conectados e assistindo o Carol online. Valeu, Lu. Um beijo pra você aqui. Um beijo pra você, pra sua mãe e pra galera de Conceição. Galera de Conceição de Minas, né? Minas, é isso aí. Lá perto de Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, Didi. Menino, vocês fazem shows na região, se a galera de Conceição quiser? Com certeza. Pode ligar? Pode ligar, senão eu vou estar indo até no Paraguai se precisar. Pode ligar que vocês estão contratando. Vai ter a agonia ali e vai rasgando. Vai pro importado também. Muito bom. E a Rafaela e o Júnior dizendo assim, Michael, o encontro de motos neste final de semana vai bombar. Eu e o Júnior vamos marcar presença, depois mandaremos as fotos. Quero ver, hein, meninos? Fotos aqui na segunda-feira, por favor. Estou de bola. Então eu quero mandar um recado aí pra Rafaela e o Júnior. A Carol vai estar lá no Taberna, na Berna, que é o bar do evento. E eu também vou estar dando meus rolês lá a partir das 4 horas da tarde amanhã. Então se encontrar a gente lá, vamos tirar uma foto junto, você que é conectado nosso. Ah, legal, né? Vai ser mó barato. Eu acho. Rafaela e Júnior. Rafaela e Júnior. Vamos lá, intimem. Olha lá, estão intimados, meninos. Deixa eu perguntar, o que tem no repertório? A gente já viu um pedacinho do que rola pop, rola rock, rola reggae, que vocês já falaram um pouquinho de tudo? Na verdade, a gente só não toca sertanejo. Nada contra, mas... O que eu faço? Eu dou mais meia hora de programa pra eles? O que eu faço, Michael? Mais meia hora, vocês querem? Carol, a gente faz um mix muito legal de Charlie Brown com Racionais. Olha, eles vão ficar braços, galera de sertanejo, mas vocês sabem, né? Eu já sou super sincera, vocês me conhecem já há três anos aqui, então vocês têm mais meia hora hoje, só por não tocar sertanejo, tá? Tá bom, hein? Gostei dessa mistureba aí, Marcos. Vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos pedir, vamos pedir. Vamos fazer essa mistureba aí que vocês fazem? Vamos fazer, vamos fazer sim. Vamos lá, aumenta o som aí, é mal cavianos e ao vivo aqui no Carol Online. Esquenta pro Canacão hoje, a partir das 22 horas. Então vamos de Charlie Brown junto com Racionais, que é uma versão que eu faço aí. Fica bem legal. Tirou a roupa, entrou no mapa, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta, essa mulher, meu irmão te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. E então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Já cai por racionais, o cara tristinho lá na penitenciária, aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário que fingia, você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de um magacá. Metralhador alemão, onde Israel, estraçalha ladrão que nem papel, na muralha em pé. Mais um cidadão, José, recebindo o estado, bem-me bom, passa fome, emitido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso, o dia tá suvoso, o clima tá tenso, vários tentaram fugir, eu também quero, mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o Luiz aceitou a apelação? Manda um recado, lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão, ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina, tirou um dia menos, sou um dia mais, sei lá, há tanto faz, os dias são iguais, acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mata o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e peixe os pés, sangra até morrer na rua até. Eita, que versão boa, hein, amor? Falei que era boa, falei boa. Gente, que delícia, boa demais. E essa vai rolar hoje lá no Canacal? Vai, vai sim. Olha aí, galera, não percam, então, o Malcavianos ao vivo hoje, lá no Canacal, às 22 horas, e amanhã, lá do Bambu. O Branquinho tocando rap. O Branquinho tocando rap. Tá se achando. Vamos pra ir pro intervalo? Vamos sim. Vamos de música, a gente volta com Marina, com Arte e Cultura na TV, agenda do final de semana. Vamos lá. Vamos de cá, Suzy. Minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária, sem pode de chegada, o beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estou rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão, da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado.